Encerrando o mês de Maria e nas comemorações dos trezentos anos do encontro da imagem da padroeira do Brasil, a paróquia Nossa Senhora Aparecida de Carangola apresenta o show Fé e Folia com o padre Paulo Moraes, o padre violeiro. Amigo foi na estrada. Dia vinte e oito de maio, missas dezoito horas e logo após, show com o padre Paulo Moraes, venha a comemorar com a gente.